Cucu! Muito louco, divertido! São loucos, são muitos, chegou o Cucu Maluco Pra você se divertir! Chegaram os Cucu Malucos! São doidinhos e piratas, gostam de ser atentados Eles não estão sozinhos, trazem junto o Cucu Maluco Pra você se divertir! Com a galera do Cucu Maluco, é risada que não acaba mais E apertando a barriguinha, aparece um ovinho com um Cucu Maluco dentro Uau! É demais! Pra você se divertir! Cucu! Cucu Maluco é pra BTC, a marca da diversão!